Eu vou te botar de réu Se hoje eu sou Fael, eu vou ser o mais cruel que ele Porque eu sou muito mais inteligente Então isso é uma grande missão pela sua frente Então espero que você seja consciente Porque eu vou quebrar tua ponte daqui pra frente Não, eu sou Fael, mas você vai sair na pior Sabe por quê? Fael é um pouquinho melhor que você Você ainda tá um pouco abaixo Por isso nas batalhas eu chego e já te esculacho Te rebaixo, Dimas, você não trouxe sua rima Você trouxe até sua apresentação, não disciplina Porque você como MC não é bom Você não tem o dom, talvez mande bem até fazendo som Você pra mim é muito retardado Te rebaixo, Dimas, sou muito pequeno pra ser rebaixado Então começa por aí Você desafina e prova que não é um MC Você é pequeno pra ser rebaixado Seu arrombado, então prepara mesmo Que hoje então você vai ser esmagado Você vai ser pisado e nem ressuscitar Você vai porque mano, eu te bato e hoje eu sou até seu pai Não tem como eu ser esmagado por um cara aqui Vai falar pior, fala pior Eu vou te dizer que tua pala é tão rala E agora você acabou de tomar no Piofó Então você é mais foda da batida Quer dizer que você, Dimas, nunca errou na sua vida Você nunca gaguejou e meia adrenalina Isso é vida de MC, às vezes acontece na rima É que eu não sou burro como você Eu sou mais esperto É que quando eu erro volto em seguida Aí logo acerto Você não Sempre vai ficar na mesmice Vai cruzar os braços É, Fael, posso ficar na burrice Não, mano, não é, Fael Isso é caô Você tenta novamente Porque seu conserto ainda não funcionou Você ainda é um MC quebrado Horroroso Você não manda bem na hora do improvisado Eu sou o seu pai Você tá em perigo Seu rap é inofensivo Eu te provo que nas bases Que eu me habilito Eu sou mais nocivo Por isso, meu mano Você fica em perigo Eu não sou seu pai Mas hoje no rap Você tá é de castigo Vai ser castigado Vai ficar de lado Pois você é um arrombado Não manda no improvisado Me entende dos versados Você não constrói o legado Porque você é um fraco E hoje você vai ser esmagado Você vem como MC e nunca vai ter dom Porque fala que é inofensivo Mas nunca vai ser xomão Posso afirmar Que você não representa Ainda mais usando o verso Que eu mandei contra a 90 Na final de 2015 Assiste lá Que você vai ver como ele é o seguinte Porque meu irmão Vai pra casa do caralho O pai e o filho que trabalha Porra, isso é caô Você acha que eu assisto As palavras que você já mandou Não sou, não se juntam com xomão, mano Então some Mano, eu sou do S porra Então eu sou o Leone Você é o Leone Infelizmente agora eu vejo Que o rap não te consome Porque você é muito louco Ao invés de ser original E ser você Que é seus outros Eu não quero O bagulho é se espelhar Você tem que focar alguém Para você almejar Para você alcançar E um dia Você se orgulha de ser alguém Que você chegou E você poder se superar Eu me orgulho de ser alguém É o Dimas no abate Infelizmente você é triste Porque eu não sou cavate Eu não vou sair chorar Eu vou a ti ganhar Vim pra batalhar E chegar aqui logo Te massacrar Você não se abate Mas minha rima Que é bem-vinda É claro que você Não é ganhar De você É mais fácil ainda Pera essa parada Tu é fraco Na hora você ramela Para fazer a improvisada É tão fácil quanto Tirar seu trem do trilho É tão fácil porque Tá um a zero pro filho Né pai Responde aí pra galera Porque agora eu sei Que o teu rap É que não impera Pai